Olá! Meus caros amigos! Como é que nós estamos? Desta vez, eu trago... Eu não sei o que estava aqui a fazer, mas pronto. Eu trago-vos aqui um vídeo que é usando sistemas operacionais em 2022. Eu já tinha trazido isto, mas depois esqueci-me. Eu esqueci-me. Eu esqueci-me de continuar as coisas, pessoal. Perdoem-me, a sério! Perdoem-me! Porque eu comecei com o Windows XP. Até vou ver aqui porque posso-me esquecer. Comecei com o Windows Vista, fui para o XP, depois fui para o Windows Server 2003, depois foi para o Windows 98 e por aí vai. E hoje, pessoal, eu hoje vou-vos trazer o Windows 2000, pessoal. Windows 2000! Se eu estiver aqui, não é? Porque eu não tenho! Eu não tenho! Portanto, o que é que eu vou fazer? Vou instalar uma máquina virtual. Vou instalar uma máquina virtual, que era isto que eu queria dizer. Instalar uma máquina virtual. 168 MB de memória! Isto é muito pouco. Para uma memória, sei lá, de um computador é muito pouco. Opa, vou pôr 168, quero lá saber. 168. 168. Com licença, vou criar um disco. Ah, vou... Com licença, vou criar um disco de 4 GB. E vou instalar o Windows, pessoal. E vou instalar o Windows com vocês. Eu sei que vocês preferiam, é rápido, não instale, blá 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 blá. Mas... Mas... Como o vídeo é meu, como o canal é meu, eu faço o que eu quero. Não, estou brincando. Como me apeteceu fazer assim... Eu não sei porque é que fiz isto. Como me apeteceu... Lá está. Vou instalar agora o Windows 2000. E vocês vão ver que o Windows 2000 é bem simples. Ou melhor, é muito complicado. Instalar uma máquina virtual. Uh, bem simples. Agora, instalar um computador real. Ui, pessoal. Passam-se uns 500... Passam-se uns 500... Para instalar um Windows 2000 num computador real. Passam-se. Né? Vamos instalar aqui ainda um computador virtual. Que é isto que nós queremos. Enter. F8. F8. E aqui temos 4,98 de disco. Isto antigamente... Isto tinha um megas. Isto tinha um megas. Isto tinha um megas de disco e tudo mais. Isto tinha um... Sei lá. Megas. Vamos lá. Vamos... E... E... Temos a opção de FAT e NTFS. O que é que nós escolhemos? NTFS. Obviamente. Porque já no Windows 2000. Já nos foi possibilitado meter a opção de NTFS. Que percorre até os dias de hoje. Veja. O famoso NTFS. Agora ele está a copiar os cheiros. Obviamente. Ele... Numa máquina... Numa máquina real. Ele demoraria... Com as especificações que ele tem agora. Demoraria... Uma hora a conseguir completar aquilo. Portanto. Uma hora para conseguir completar. A cópia. Mais... Mais... Uma hora para completar a instalação. Duas horas. E eu estou a dizer isto assim ao calhas pessoal. Estou a dizer isto ao calhas pessoal. Porque... Eu não garanto que sejam... Duas horas. Para a conclusão total. Cada sistema operacional funciona de maneira diferente. Hoje em dia nós temos SSDs. MVMs. E tudo mais. Que possibilitam que as coisas sejam fáceis. Mas... Ele conseguiu sozinho. Foi... Foi rápido. Foi logo. Hoje em dia. Mas antigamente. Nos anos 2000. Quando eu nasci. Este sistema operacional. É do ano em que eu nasci. E eu tenho muito orgulho. Que este sistema operacional. Seja do ano em que eu nasci. No ano em que eu nasci. Há... Vinte... E dois. Anos. Atrás. Há vinte e dois anos atrás. Nós tínhamos uma tecnologia. Inferior àquela que nós tínhamos agora. E eu só estou a dizer isto. Que é... Para inserir um bocadinho o saco. Porque lá está. Epá. Eu... Eu... Tento... Eu tento... Isso é um bocadinho o saco. Estou brincando. Eu não gosto de inser sacos. De ninguém. Eu não gosto de inser o saco de ninguém. Que é o que os brasileiros dizem. Brrrrrr. Brrrr. 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 A tecnologia de hoje em dia é diferente. A tecnologia de antigamente, dos anos 2000, portanto, há 22 anos atrás, é diferente da tecnologia de hoje em dia. Nós, há 22 anos atrás, nós tínhamos o Windows 2000, o Windows 98, o 95. Poderíamos ter o XP, o Windows Wizzler, que é um Windows que também não existe. Que foi, digamos que, nunca lançado pela Microsoft, que eu posso trazer cá ao canal. Eu adoro trazer coisas de tecnologia, pessoal. Isto é um canal tecnológico. Pode ter muita coisa, pode ter reações, pode ter isto, isto, aquilo, 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 aquilo. Mas é um canal tecnológico. Isto é um canal tecnológico. De jogos e tudo mais. Mas, pronto. Eu gosto de fazer isto em máquinas virtuais e tudo mais. Porque, estar a comprar computadores para isso, estar a comprar computadores para isso, não muito obrigado. Não muito obrigado. Eu acho que muita gente me vai dizer, olha, Pedro, parece o WAND e tudo mais. E, ah, eu pareço o WAND. Mas, pronto. Bora lá. Ah, português do Brasil. Não. Vamos mudar isto para português Portugal. Ah, espera aí. Isto antigamente era o escudo, pessoal. Isto antigamente era o escudo. Isto não havia euro, era o escudo. Meu Deus. Vamos remover. E vamos adicionar português de Portugal. Vamos definir como padrão. Vamos remover português do Brasil. Opa. Ok. Ok. Isto acontece sempre. Portugal, português, cada usuário utiliza um layout de Portugal. O usuário, porque isto é brasileiro. Português, está definida, a localização está definida como português Brasil. E eu não quero isso. Geral. Não é essa. Pode ser a Europa Central. Porque lá está. A Europa Central é onde fica... Onde fica Portugal, não é? Corrijam-me se eu estiver enganado, não é? Corrijam-me se eu estiver enganado. Eu estou a ver por aqui. Porque ali onde eu estou a ver, está muito pequenino, pessoal. Vamos ver, português, ok. Português de Portugal, ok. Ok, Portugal, 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 ok. Ok, aqui nós pomos um 2000. Aqui nós temos que meter a chave. Já, aqui nós temos que meter a chave. Eu volto já quando meter a chave. Bom, pessoal, voltando... Peço desculpa, peço desculpa. Bom. Peço desculpa. Temos aqui... Tem que ver pelo gravador do OBS, porque... Onde ele está, está muito pequeno. Bom, continuar. Aqui está... Dá até a hora certos. Aqui no horário do Brasília. Aqui vamos pôr Greenwich. A hora de Greenwich. Lisboa, Edimburgo. Porque lá está Londres, Edimburgo, Dublin. Tem a mesma hora que nós. Procurando aqui a rede e tudo mais. Isto já vai ser... Digamos, quase que... Usando... Usando o Windows 2000. Porque lá está. Nós vamos estar a instalar um Windows. Num computador. Portanto, automaticamente, nós já estamos a utilizar o sistema. Ok. Ele vai demorar. Vai fazer aquilo que tem que fazer. Continuando a instalação. Instalar os itens do menu iniciar. Registrar os componentes. Salvar as configurações. E remover todos os arquivos temporários usados. Isso existe no Windows 6.0. Isso passou, digamos, de zeração em zeração. Não está cá hoje em dia. Mas pronto. Vai salvar as configurações. E depois vai remover os feceiros temporários. Usados. Porque lá está. O computador. E os CDs. E tudo mais. Criam feceiros temporários. E lá está. É pena. É. É pena. Para ele criar as feceiros temporários. Porque lá está. O único Windows que eu me lembro que cria um diretório. E cria até hoje. É. A partir do Windows 7. Que ele cria um diretório. Uma partição. Para quem não sabe o que é como uma partição. É um sítio onde está aglomerado os arquivos do sistema. E a partir do Windows 7. Eles começaram a criar a tal partição. Lá está. Para. Para deixar lá guardado. Para deixar lá guardado. Vamos remover. E vamos reiniciar aqui o computador. Windows 2000 Professional. Ok. Bom. E voilá. Nós temos acesso ao Windows 2000. Né. Assistente de rede. Porque antigamente disse que há aquela famosa rede. Que todo brasileiro conhece. Que é a internet discada. Que é a internet. Como se nós. Não sei falar. Internet discada. Que é. Por telefone. Porque nós tínhamos que ter um modem. Para conectar à internet. Isso é. Muito. Muito antigo. Muito bizarro. Né. Quando. Avançar. Windows 2000. Que está aqui o número do usuário. Nós podemos pôr como Windows 2000. Ou como administrador. Nós vamos. Eu não vou pôr senha. Nem nada. Portanto. Avançar. O idioma. Tanto. Do Brasil. E de cá. De Portugal. É o mesmo. Avançar. Concluir. Cancelar. É a mesma coisa. E nós podemos ver. Que. O sistema. Está a dar som. Portanto. Ele reconheceu. A placa de som. Onboard. Vamos ver aqui. Meu computador. Tenho aqui. O disco local C. Que foi este que eu criei. Vamos aqui. A. Gerenciar. Né. E. Gerenciador. De dispositivos. Que é para. Para ver os dispositivos. Que não são. Hã. Reconhecidos pelo sistema. E tenho um controlador de vídeo. E um dispositivo de sistema básico. Né. Teclado. É o standard. E o rápido. Também é o standard. O dispositivo de som. É o AC97. Que é quase como a Realtec. Só que é de Intel. Hã. O que é que eu vou fazer. Eu vou meter aqui. O dispositivo. De convidado. Né. Vou meter aqui. O dispositivo de convidado. E vou instalar aqui. O dispositivo de convidado. Que ele está aqui. Às cores. Welcome to Oracle VM. Virtual Box. Guest Addictions. 6.1.36. Portanto. Isto já é. A última versão. Dos. Guests Addictions. E nós temos que instalar isto. Quando nós. Iniciamos. A máquina virtual. Com o sistema. Depois de instalarmos. O sistema. Não permite. 3D e tudo mais. Instalou. Deve estar a instalar. Porque senão. Não vai dar. Para conseguir usar. O Windows. 2000. Em 2022. Eu não sei. O que é que ele está a fazer. Eu não sei. Sinceramente. O que é que ele está a fazer. Está ali a meter. Está ali a meter. Coiso. Eu não sei. Vamos aqui. A gerenciar. Vamos tentar ver se ele. Oh. Sim. Ok. Mouse. Já ativou. E já reconheceu. Já reconheceu. Já instalou. E nós vamos reiniciar. Para salvar as configurações. E tudo mais. E ele já instalou tudo. A placa gráfica. E aquele dispositivo. Que estava ali. Que era. Um dispositivo básico. Que eu não sei. Que tipo de dispositivo é. Porque agora. Meus caros amigos. Agora. E agora mudou. Agora já não é mais. Hoje. Agora mudou a cor. Ok. Vocês não ouviram. Peço desculpa. Bom. Agora. O que é que nós vamos fazer. Aqui no Windows 2000. Nós vamos aqui. A partes compartilhadas. E eu vou tentar. Compartilhar aqui. Uma pasta. Que está aqui. Dentro do meu computador. Que tem aqui. O bendito. Firefox. E através disso. E através disso. Nós vamos. Conseguir. Eu digo. Conseguir. Arrancar. Com o Firefox. Já. Não consigo. Windows 7. Ok. O que é que nós vamos tentar fazer. Vamos. Eu. Pelo menos. Vou tentar. Sacar. Uma versão. Do Firefox. Não. Ok. Só para virem como isto era antigamente. E eu lembro-me que no ano em que eu nasci, para aí em 2004, para aí, isto era um sistema que estava lá, o Windows 2000. E os meus pais usavam o Windows 2000 lá em casa, no computador deles. Ok, vamos tentar sacar aqui o Firefox. Ok. É, eu nego a conexão, eu não consigo coisar a conexão. O que é que eu vou tentar fazer? Vou mudar a vista, né, vou mudar aqui a vista. E vou... E vamos tentar sacar o VirtualBox no meu computador real. E isto vai ser uma aventura. Windows 2000. Aqui a versão pode ser a versão 28, para aí. Que é a 24. É a versão mais antiga do Virtual... Do... 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 Ah, como é que aquilo se chama? Do... Do Firefox. Eu espero que vocês estejam a gostar deste vídeo. Às vezes gostaram, não se esqueçam de deixar um like. E comentarem também. Bora lá. Eu acho que isto não existe para o Firefox, para o Windows 2000. Isto é uma luta para conseguir descobrir... Isto é uma luta, pessoal. Isto é uma luta para conseguir descobrir... O... O dito cujo, pessoal. Isto é uma luta para conseguir descobrir o dito cujo. Porque lá está. O Firefox não é assim tão fácil de conseguir descobrir. Porque lá está. É o Windows XP, o Windows Server, o Windows Vista e o Windows 7. Para o Windows 2000. Já não existe suporte para o Windows 2000. A Mozilla, que é o que faz o Firefox, já não suporta mais o Firefox para o Windows 2000. Já não suporta mais. Tem que ser a versão 10, pessoal. A versão 10. Não é? A versão 10. Vou meter lá aqui. Ok, vocês vão ver literalmente aqui o meu... O meu... O meu tudo. Vão ver aqui. Mas pronto. Bom. Agora o que é que nós vamos fazer? Vamos voltar à nossa máquina virtual. Né? Vamos voltar aqui à nossa máquina virtual. Tem que ser a versão 10. E eu não... Ok. Ai meu Deus. Vamos tentar sacar aqui... A versão... Sei lá. Qualquer versão. Qualquer versão. 2004 para aí. 2004. A versão 1 para aí. A versão 1. Dá para o Windows 95. Portanto, se dá para o Windows 95, tem que dar para o Windows 2000. Dá. Dá para o Windows 2000. Sacar 32 bits. Porque lá está. O Windows... O sistema operacional Windows... 2000 não é 64 bits. Vamos lá? Ok. 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 Bom. Standard. Ok. Ok. Isto é... Utilizando... O... Fire... O... 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 Este... Este... Este Mozilla. Este Mozilla. Este Mozilla é diferente. Como acho que vocês já podem ver, este Mozilla é diferente. Vamos testar após 24 minutos de vídeo. Vamos finalmente fazer aquilo que nós... Eu, pelo menos, queria fazer já há algum tempo. Que é testar sites. Testar seja o que for. Mas já deu para entender como é que é funcionar com o Windows 2000, não é? O Windows 2000 tem coisas que... Supostamente, tem segredos, não é? Tem segredos. Tem coisas que só o Windows 2000 entende. Que é... O Windows 2000 é de há 22 anos atrás. Portanto, é antigo. É antigo. Não digam que não. Mas é antigo. Portanto, o Windows 2000 merece um descanso. Merece um descanso. Ainda está no vinho. O Windows 2000 ainda está no vinho. Mas já está a caminho da reforma. Já está reformado. O Windows 2000 já está reformado há muito tempo. Portanto, o que é que nós vamos aqui testar? Vamos testar o YouTube que, na altura, não existia. O YouTube em 2000 não existia. Portanto, em 2000 ninguém pensava sequer em... What? O que é o YouTube e tudo mais? Ninguém pensava isso. O YouTube só começou a existir com o Windows XP em 2005. Se vocês não viram o vídeo de sites antigos. Mais uma vez. Carde aqui. Ok. Apply certificado. Porque lá está. Como isto é antigo. Isto tem um certificado. Não percebo porquê. O algoritmo não... Não deixe... Não deixe entrar no YouTube. Isto é muito antigo para o YouTube. Para o Windows. O YouTube. Fui criado em 14 de Fevereiro. Portanto, lá está. Em muito antigos sites. Por exemplo, como... Por exemplo, vamos tentar o site miniclip. Também não consegue entrar. O site miniclip. Vamos tentar... Porque lá está. Eu queria tentar o YouTube. Só que o YouTube... Lá está. É... É o YouTube. O YouTube é o YouTube. E... Para eu conseguir sacar. Eu tinha que sacar, por exemplo, o... Firefox, por exemplo, 24. Para aí, por exemplo. Vamos tentar, por exemplo, o Firefox 24. Para o Windows 2000. Porque senão, eu não consigo... Apelar o certificado. Eu não consigo... Lá está. Não consigo nada. E eu... Isto... Ok. Isto é um site... Bueda recente. E está... Com um script antigo. Não tenho aqui o que é para instalar. Nem nada. Isto está... A maneira antiga, não é? A maneira... Tradicional antiga. Por exemplo. Isto não... Isto não consegue... Lá está a ler. Apelar o certificado. Ok. Esta página... Está a ler Português e Europeu. Windows 32 bits. Aceitar. E vamos tentar salvar o Firefox. Vamos abrir. Eu preciso do Windows 7. Portanto, a versão mais antiga poderá ser o Firefox 8. Poderá, não sei. Deixa-me ver aqui este. Não lê pessoal. Não está a conseguir ler o site. Está com dificuldades em ler. Está com dificuldades em ler. Tentar fazer o download do coisa é perda de tempo. Por exemplo, Português. Vamos tentar... Vamos tentar Português de Portugal. Isto é um sistema que lá está. Para o Windows 2000... Isto é uma sorte que isto abra. O Windows 2000 foi um sistema muito aclamado por todos. Pelo menos, por mim, eu consegui usar. Eu usei o 98, eu usei o 95, eu usei o XP, eu usei o Viste, eu usei o 7, eu usei o 8, o 10, o 11. Eu usei quase todos os sistemas da Microsoft, menos os para trás. O 3.1, o 3.1, o 1. E estes eu não usei porque lá está. Nunca tive contacto. Usei o... Eu lembro-me mais que usei o Millennium. Não tenho a certeza, não quero estar a mentir aqui em vídeo, mas eu acho que usei o Millennium. Mas pronto. Portanto, não há muita coisa a fazer aqui. Deixa-me pôr isto para a lixeira. Para a reciclagem, mas pronto. O que é que, digamos, se pode fazer aqui? Eu tenho quase a certeza. Eu vou ser sincero. Ver vídeos aqui. Vou tentar meter aqui uma pasta de vídeos. Que eu tenho aqui uma pasta antiga. Eu metendo aqui a pasta... Eu metendo aqui a pasta... Eu não sei se isto vai loadar, se isto vai... Vai conseguir ler porque lá está. É muito antigo pessoal. É muito antigo. Estar a ver vídeos. Vamos tentar este. Este nem tem o coiso. Por acaso se tem aqui o Windows Media Player. Não é exportado porque lá está. Isto é um arquivo... Muito recente. Isto é um artigo muito recente. Porque lá está. Se vocês repararem. Isto é um... Não é um artigo. É um... É um arquivo. É um arquivo muito recente. É um arquivo de MP4. E os... E os MP4s... Antigamente... É pá... Não era-se... Não se conseguia ler. Não se conseguia ler. Era muito raro conseguir-se ler... Aqui os MP4. Tinha que estar aqui a sacar o VLC. Deixa-me pôr aqui o VLC. Só para ver... Deixa-me pôr aqui... Pronto. Alguns já me vão dizer... Ei Pedro... Isso é muito antigo... E... 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 Eita... Nós antigamente... Nós tínhamos que andar sempre-a... Né? Lá está... A procura... De coisas, né? A andar sempre-a a caça de... de coisas, porque lá está, como isto é um software antigo, nós tínhamos que andar sempre à caça de coisas antigos. E eu gostava, lá está, de poder ter um computador antigo, poder correr isto num computador antigo, para que vocês vejam, não numa máquina virtual, porque lá está, estar a correr isto numa máquina virtual não é a mesma coisa que estar a correr um computador da época. Percebem? Não é a mesma coisa. O VLC, o site laga-se todo, não está a abrir, está a tentar conectar. Tá, vamos ver se ele conecta, daqui a 1000 anos ele vai conseguir se conectar. Entretanto, vou tentar ver outro site para tentar ver. Bom, enquanto ele está ali a fazer coisas, eu vou tentar sacar o VLC para o Windows 2000. Então, porque lá está, nós temos que sacar as coisas. Este site nem abre na máquina virtual, eu é que estou a conseguir abrir no meu computador real. Dá para o Windows 2007, vista e dá para o Windows XP. Ok. 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 Vamos lá, ao coiso. Ainda demora um bocadinho, ainda demora um bocadinho, ainda demora um bocadinho. Eu tenho aqui o VLC para tentar rodar o... lá está estes vídeos. Porque lá está, é a minha única esperança de conseguir fazer alguma coisa neste sistema operacional. Porque eu não tenho mais nada para poder fazer. O Internet Explorer não roda. Eu não consigo aceder aqui ao YouTube. Deixa eu aceder aqui ao YouTube. Ao YouTube, ele nega-me a conexão. Estão a ver? O Internet Explorer, vamos tentar ver. O Internet Explorer, vamos tentar ver. É um Internet Explorer 5, pessoal. Internet Explorer 5. De 1999, de 1995 a 1999. É muito antigo. Muito, muito antigo. Vamos tentar rodar. Ok. Esta roda é 1.0.1, pessoal, do VLC. Eu tenho que usar coisas muito, 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 muito antigas. Porque lá está. Se não, eu não consigo coisar como era o VLC na altura. Ele era verde. O VLC era verde. Eu vou tentar mudar aqui nas propriedades. Aqui para o VLC. Para ver se ele já consegue rodar. Roda muito mal. Roda muito mal. Ó. O som dá para ouvir? O som dá para ouvir? Eu vou tentar ouvir. Eu vou tentar ouvir. Ó. Dá para ouvir. Dá para ouvir. Mas o som... Não se vê nada, pessoal. Não se vê nada. Não se vê nada. Ok. Agora vê-se. Ok. Agora vê-se. Mas vê-se tudo legal. Tudo... Nossa. Que cor é esta? Que cor é esta? Mas é, pessoal. Não há mais nada a fazer aqui. Eu até vou desligar aqui. Desligar. Fazer logoff. Desligar mesmo. Porque... Eu não tenho mesmo. É. Mais nada. Eu não tenho mesmo mais nada a dizer. Eu não tenho mesmo mais nada a dizer. Eu não tenho mesmo mais nada a dizer. É o sistema que é bom. É muito bom. Mas se vocês quiserem mais vídeos assim. Eu aconselho-vos a comentar. Usando cada sistema. Por exemplo. Usando cada sistema em 2022. Já usei o Windows Space. Já usei o Windows Vista. Vou tentar usar o Windows 7 em 2022. Vou tentar utilizar... Não sistemas antigos. Porque lá está. Sistemas antigos não dá para fazer nada. E eu... Né? O que é que eu vou fazer? Usando os sistemas antigos. Não dá... Não dá muita coisa, né? Não dá... Não tenho ponta por onde se lhe pegue. Tentei utilizar hoje o Windows 2000. Foi uma cagada, pessoal. Foi uma autentica cagada. Mas é isso, pessoal. Fiquem bem. E obrigado por terem assistido. Se vocês gostarem deste vídeo. E não se esqueçam de deixar o like. Comentarem. E obrigado. Tchau.